READY? Não pode rir enquanto tá gravando filme de terror, né? Ele tá tendo um treco. É, tá tendo um treco, é. Ele tá gravando já, né? Tá, eu vou fazer a abertura. Bem bonito, tá bom. Agora vai, vamos. Não faz, você tá meio medo. Não vai dormir que eu, velho. Música de violino da hora. É uma música legal, né? Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal. E temos aqui do nosso lado um mito. Victor Miller, do canal Planeta Sonic. Muito obrigado. Estamos aqui para fazer um crossover. E basicamente vai ter um vídeo do Strong Star Productions lá no canal do Victor. E um vídeo dele aqui no canal. Então eu vou botar ele para jogar uma coisinha bem agradável relacionada a Sonic também, que eu sei que ele vai adorar. Que é... Dê assalto. Dê assalto. Dê assalto. Eu tô com medo, mas tudo bem. Dê assalto, é. Sabe que isso vai ser roubado, né? Não, mas eu tô com medo, entendeu? Porque eu nunca joguei esse jogo, né? Então, quer dizer, a gente tinha jogado na versão prévia que não deu certo, porque deu... Deu ruim. Deu a cara azul da morte, entendeu? Ah, mas ele baixou uma versão diferente que eu também não joguei, porque eu nunca joguei nenhum Sonic.exe, hein? Então vai estar na testemunha também. Só pra contar... O que que você cita? Doi? Doi? Ah, eu cliquei. Isso aí é pra abrir uma página do Facebook e pra você curtir a página do criador. Ah, tá. É Team of Characters? Eu não consigo nem ver. É, não vi. Ó, esse aqui eu te fiz um teste, ó. Você controla lá na setinha. Também, né? É. Acho que só nessa. Só na setinha. O W por algum motivo não funciona. Aí a barra de espaço, você interage. Tem os comandos, se você quiser ver. Se aperto ESC. Mas a base... O da hora é que a porta é bem do Smurk do personagem. É verdade, gente. É tipo uma criança, né? O que que é 0 barra 20 lá embaixo? É, mano. Como é que tem que achar bonecos? Tens os dolls. Aí tá trancada. Agora indica que tá trancada. Aqui tá trancada, é. Tem uns quadros na parede do... Sonic Mania, olha só. Uh, rapaz. É, Sonic Mania. Tem um clique, uma estada do Sonic. Nossa, um clique, mano. E aqui tem uma foto de alguém, né? Sou eu quando eu era criança. Ali na direita ali é o quadro dos logos do Sonic Mania. Não, não. Ali na direita do boneco do Flick. Ah. Ok. Tem uma lata de lixo pra gente grufar depois. É, aqui não tem nada. É um quadro de boneco. Achei que era uma lata de lixo pra grufar, vai. E esse é o que? O que que tá escrito no bilhete aí? É, tem que ver. Como é que chega no bilhete que eu não tô chegando? Calma aí, vamos lá. Só não clica, tá? Os cliques não fazem nada aí nessa versão. É, deu uma... É. Não, não tá... Não dá pra chegar ali. Ah, então deixa... Deixa pra lá. Deve ser um desenho do Tails Dog. Deve ser o Puma desenhando aí. Não. Aqui não tem como fazer nada. Ah, mas não tem como interagir. Ah, eu acabei não te introduzindo mas acho que todo mundo conhece o Puma né? Não, não tem não. O Puma tá aqui atrás de mim também. Todo mundo sabe quem é. Não, mas deve ser alguma coisa pra cá mesmo, porque... Ahn... Triste em ver a minha mãe saindo do jardim desta casa com olhos cheios de lágrimas e com um olhar Olhando em cada pedaço desse lugar, olhando por um trace, um traço, sei lá, que pode levar a gente para desvendar um mistério em que alguma coisa desapareceu e o nosso gato desapareceu Nossa, meu inglês tá muito bom O meu é assim também Agora que os dois estão indo embora, eu me sinto sozinho Os dois foram no caso Aperta a barra do espaço de novo Clica Anda Os comandos são muito intuitivos Aperta o F Ah tá Resume Deve ter algum outro comando, mas a gente saiu assim então tá valendo Muito intuitivos os controles Aqui não tem como abrir Não tá trancado ainda Nossa, a parte aqui é diferente É tudo diferente Na outra versão dessa, a gente começava numa floresta, numa lareira, uma aleatória É, que não tinha nada a ver com nada, que não tinha nada de Sonic ali Não conseguia Só apareceu um Sonic em Jumpscares Acho que é o Esque mesmo Vamos ver em Contras Aqui tem um F ali O F da Lamparna Shift e Sprint Beleza O Shift é o menu Load Game Será que ele vai voltar onde está? Não, acho que não Dark Game Vai começar do inicio Tá, mas não A gente estava no inicio É, não fez muita coisa Vamos embora Olha a porta 10 metros de porta Boa Será que tem alguma coisa aqui atrás? Estamos um palumpas Um palumpas Talvez perto É não, não abre Talvez você tenha que lave alguma coisa e interagir com alguma coisa Sim Vamos lá Droga Não me assustou Sacado tem um estilo medieval gótico Eu me assustar demora muito Entendeu? Aí vai aparecer um dedo É, pois é É assim que me assusta Mas mudou o negócio Ué? Ué? Especial card Agora saiu Agora saiu Agora saiu O jogo demente Tem como interagir Ah, tem uma janela Tem uma janela Tem uma janela Deve ter como interagir embaixo Ver se tem alguma coisa na gaveta Tem uma estatua vinha do Sonic aí embaixo também Isso aí não é uma... Uma... Sabu... Não é... Ah, desculpa É isso aí mesmo E aí É isso aí mesmo Vamos lá É uma partitura Será que não tem que ir no piano? É, pode ser É a verdade É uma partitura de música É uma partitunha de música Por que que saiu Eu me fodo? E você... Só eu me fodo Vamos lá Dá mais aqui Ah, mas tem opção dessa partitura Não, acho que é só você interagir com o piano Não, acho que é só você interagir com o piano Tipo, né? Não é Toca um pianão aí Toca um pianão aí Eu tento interagir, mas... A música é a música mesmo, né? Não é do... Sim Tenta voltar lá pra baixo Ver se tem alguma coisa Não, mas... Eu não entendi Por que que mudou o documento Quer que eu ajude aqui? Quer auxiliar? Beleza Só me diga onde você vai Então... Tecla pra baixo Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Uma coisa que eu não entendi Tipo, por que que trocou o arquivo? Não entendi também por que que trocou Eu também não entendi, mas... Tá... Aperta o F É... É V, né? É a lanterna, no caso Tá procurando o F Não sei se não dá pra ver essa porta mesmo Você quer apostar que tem que fazer a partitura no piano? Mas da outra vez que a gente tava jogando era outra coisa Então... Então... Onde que você está? F F é de Flashlight, né? É O que que tem que ser isso aí? Uma cura especial contra o inimigo mais mortal da minha alma Ah, e tem uma partitura de piano Não tem nada na cama, pra interagir Caralho, deu um dash, né? Deu um boost Será que tem como interagir com um desses quadrinhos, não? Acho que não deve ser Mas deve ter alguma coisa a ver com a lata de lixo ali Porque não... Não é que tem aquela lata de lixo à toa também Não, mas... Não, mas... Tem que jogar partitura no lixo É, mas seria bem provável fazer isso aí A cenoura do jato, tá vendo? Aqui não abre, né? Nossa, o que que é aquilo? Tem que ter uns galhos ali em cima? É galhos, é É... É... Contemporânea, né? Gosta de uma meditação, estilo arborístico É... Tá mais uma vez interagente Essa música é legal, né? É... 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 Isso também, né? Não, tudo bom Ah, você tá fecha Já te assiste duas vezes e não assistiu nenhum, né? É... É... Dois a zero Dois a zero Dois a zero Mas tá estranho Eu não sei o que é pra fazer aqui Deve ser pra interagir com esses quadros Você acha que foi a única coisa que... Não Será que não tem alguma coisa embaixo desse tapete? Tem que ter agir com tapetes As gavetas, as partes Eu não sei mesmo Nada Nada A floresta pelo menos tinha um pouquinho mais de ação, né? É... Aqui, tipo... A gente tem que usar uma maneira de abrir essas portas, né? É... Não sabe nem que essa porta abre É... Isso é estranho É... Vamos pra seguir Pra onde? E essa lanterna aqui, né? Vai chegar aqui e dá pra pegar? Não Não Lanterna não, é uma lâmpada, né? É um lampião, né? É um lampião, né? Lampião, né? É que dá pra pegar aqui AAAAAAAA Entendi Que botão que abre as portas? É o... A barra de pato Estamos evoluindo Ué? Voltamos pro mesmo lugar, então O que que tá escrito aí? Isso é... Pô, mas essa luzinha no piano... Agora a parte tá mais iluminada, na verdade Mas não dá pra entender o que tem ainda. Tem alguma coisa aqui? Diminuiu a cômoda ou foi a impressão? Acho que tem impressão, porque iluminou. Tem uma criança ali. Bem massa esses quadros. É, eu gostaria de ter uma câmera. Deixa eu ver se abre aqui. Não, está trancado. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa na cama? No traseiro? Não, é. É, podia ser. Tem que apostar que vai ter que fazer um look. Será? Ah, não é então. É, pode ser. Vamos voltar pra lá. Porque não tem, a porta não abre. É, pode ser. Vamos voltar pra lá. Ah, não tem o que fazer. Ah, ela está fechada ali, velho. E aí? Vamos ver o que mais está fechada aqui. Ahn? Não, pega aí. Está trancado agora. Eita. Trancou a porta. Ah, meu Deus. Bateu na porta. Volta. Ah, meu Cristo. É, isso aí eu não ouvi, obviamente, que estou sem áudio. Ainda bem que você não ouviu, não bati na alta. Mano, mano, está trancado. Ah, Cristo, deve ser a porta de cima. Eu estou com medo agora. Ah, agora está, né, filho da mãe. Agora eu fui. É, mas você estava com medo muito antes. Ai, abre essa porra, vai. Ué. Não, mas está trancado. E a música parou. É, a música parou. Que casa sensacional, né. Tem só três portas na porra da casunqueira. Três portas da outra casa. Vai, que teto disso aí da câmera. Lindo. Aqui. Boa. Aqui nada. Opa. Não, mas aqui também nada. Aqui não dá para abrir mesmo, né. Não está mais uma vez. É, não dá. Vamos ter que eu descer, então. De novo? Vamos descer. É porque... Deixa eu ouvir um barulho... Ai, meu Deus. Está brincado agora. Ai, ferro. Ai, caralho. Não fechou. Não é nada do que eu descer. Vixe! Não, pega aí. Não, não tem a fronteira não? É, não. Não, pior que não. Não é? Ih, caralho. Ah, é você? Não, não fui eu, não. Entendi. Não sei como abrir essa porta. Não, não está abrindo. Então deve estar debaixo. Debaixo. Vai, dá uma merda. Você está ligado, né? Ai, meu Deus. Estou com medo. Está mais iluminado isso aqui. É, está mais iluminado mesmo. Caraca. Estou com cagar. Aqui, abriu, abriu. Ah, mas voltou para essa sala. Mas está diferente agora. Agora a gente entrou pela porta trancada. Oxi, what the fuck? Eu não sei. Para mim é o mesmo quarto. É tudo igual, mano. É o mesmo quarto. Mas tipo, a gente está entrando de... É, é o mesmo quarto. Engraçado que a partitura não muda, né? É, não muda. Vamos tentar abrir essa porta. Faz nenhum barulho, né? Agora a gente tem que explorar mais alguma coisa. Se tem algo aqui. Ah, não. Não tem. Se tanto a gente olhar o lixo, daqui a pouco vai começar a aparecer uma dor. É, umas coisas esquisitas, né? Acho que a gente tem que voltar lá, então. Acho que tem que voltar? Eu acho. Vamos. Acho que faz sentido, né? Acho que faz sentido. O plano de arquitetura dessa casa... Não, estou brincando. Alguma coisa aqui. Esse jogo está me lembrando Terralde. E por que? Um pouquinho. Tem que interagir com piano, com papel, com tudo. Será que agora o piano vai? Não. Não, não foi. O papel também não vai? O piano não foi antes. O papel vai ser aquele mesmo aviso de sempre, né? A partitura, né? A partitura, é. A partitura continua a mesma, né? Tipo, não estou sendo louco. Tenta abrir aquela porta mais uma vez. Olha para cima. Olha lá. Ai meu caralho. O que foi? Fechou a porta. Fechou a porta. A sua porta? É, as duas. E agora a luz ficou mais baixa. Ah, GG. É, alguém está abrindo uma porta. Ai. Meu Deus. Ai. Ah, vai dar o jumpscare e aí vai acabar o jogo. Quer passar? Não. Não pode dar jumpscare não. Não, não pode ser. Ai. Estou ouvindo muitos barulhinhos. Estou ouvindo muitos barulhinhos. Estou ouvindo barulho de papel. Vamos lá para os papéis. Será que está no lixo, não? Hum. Interessante. Ah, no lixo não tem nada? Ah, no lixo não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Também não abre. Tá. Nenhuma das portas abre. É isso não. Espera aí. Nada interessa. O que é aquilo? Volta um pouco para trás. O que é isso? É só uma luz, mas é uma luz esquisita. Parece um vagalume. Parece um vagalume. Parece um vagalume, é. Ahn. Ok. Porque eu ainda acho que tem coisa a ver com esse tipo. Também estou achando muitas dessas notas. É o mesmo, né? Opa, opa, opa. Abriu. Cara, esse jogo é meio demente, né? É, pois é. Ele abre e depois presta. Aí vai voltar para o mesmo quadro. Opa, está diferente. Ah, essa sala está diferente. Não, com quadros, velho. Que fácil com isso. Vamos lá abrir a porta aqui. Oh, é o negócio da casa lá, da Beta. Do lado é a... I love you, Dad. Falta falar, tem que jogar a Beta para entender. Ah, acho que não. Aqui não abre? Está lá, vamos lá. Tenta de novo. Fechadora. Não, mas não tem. Caraca, eu vou voltar. Vou voltar vai dar merda, né? Espera aí, espera aí. Ah tá, eu já estava aqui. Vamos ver o tentáculo em descendo, acho que. Não, acho que tem que interagir com um daqueles quadros ali. Tem alguma coisa assim mesmo Esse não, tipo uma prisão isso ai Esse primeiro me lembrou do C-Cator Aaaaaaah Ué? É a mesma sala Eu não entendi o que é esse 0 barra 20 ali do lado Ah, 0 barra 20 é uma pessoa muito feia Tá um barro meio esquisito Agora tem bilhetes Ai meu Deus, esse barulho, calma ai É não, mano, não tá aprendendo bilhetes Pera ai Ai, cara, pera ai O bilhetes tá meio desfocado Tá bem desfocado Não dá pra pegar ele? Não, tá xingando a mãe de alguém Ai, isso Vé que sou horrível Pois é O son tá muito esquisito Parece umas abelhas A gente sabe que tem a cama de abelha É E saiu o negócio, não tinha? Cadê o boneco do Sonic? Era o boneco do Sonic, mas não tinha umas coisas assim Não tinha? Não, acho que era só os 3 É a foto do moleque ai, é? É, a foto do moleque Que horror Ah, não sei, tá meio bizarro Bizonha Que horror 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 Ah, velho Agora a gente tá trancado aqui dentro Tá na hora que é sempre o mesmo cômodo trancada Eu não quero olhar pra trás não Ah Não, não tem mais nada do nada. Oh, oh, isso aqui não tinha na porta, né? Aqui. Estângulo estranho aqui. Não tinha? A gente ficou tentado aqui. E aí você não tá manjando. E aí você não tá manjando. GG! Ah, agora não. Jogo bipolar? No total, é. Tentar abrir a porta de novo. A mesma parte de novo. É não, mas não abrem. É não, não abrem. Opa, opa, tem coisa na mesa. Isso aqui é novo? Ah é, tem sangue na mesa, né? Eita porra. Tem sangue na mesa. O flick sumiu, inclusive. Ah, tinha um flick aí em cima, ela sumiu. Mataram um flick, é? Então volta, vamo lá. RAAAVE! 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 O que foi? Calha a boca! Calha a boca! RAAAVE! 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 Ele parece que tá mandando você se ferrar, velho. É, tá, né? Ah, a porta abriu aqui. RAAAVE! 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 Eu queria que você recebe isso também. RAAAVE! Agora tá no jogo.. RAAAVE! Tem um Sonic.x ali. RAAAVE! Eu acho que ele tava pelado, velho. Pode deixar que eu era o Sonic. RAAAVE! Ele é o Sonic pelado lá do... Eita, vamos pegar ela É um oriço cara de bicho Agora aperte o F Agora sim Agora é só que o negócio ferra né O oriço cara de bicho Pelo menos a lanterna parece que é infinito Não tem barra Mas aquele Sonic original apareceu e falou o que? Não falou nada? Só apareceu, foi pior ainda Tem um bagulho esquisito né Legal esse quadro aí, bonito Esse quadro é novo Que mais? O que é isso? É um quadro que sumiu aqui Caralho, tá um barulho muito surrado daqui Vamos ver Ah, cadê pra misturar tanto aqui Parece que muda toda vez Ou é que eu tô ficando louco Acho que você tá ficando louco Meu Deus, a janela também Vai pra abelha Vai pra abelha Vai pra abelha, fecha essa porra Opa, pera O que que é? Tem alguma coisa ali né Tem alguma coisa enforcada lá velho Aham É um Sonic Tem um Sonic enforcado ali? Tem, tem um Sonic enforcado velho Ai caraca Ai caraca Não vai dar bom Não Não tá abrindo essa porra Ué Não abriu? Não Então tem que voltar Tem que voltar Será que a gente tem que pegar esses bonecos do Sonic que tá em baixo? Ué Coisa feia do caralho É Não tava aqui isso aqui antes né Coisa feia do... Mano, sabe o que é isso aqui? O que? Isso aqui é do Sonic Adventure Ai meu cristo Isso é do Adventure? É É É a pelúcia lá que... Que o Gama me... É Que o Gama tem que destruir lá do Sonic, do Tails, do Knuckles Ah Tem mais aqui Tem que interagir com ele ó Eu acho que tem que pegar ele Pega Pega É O Gama não abre né Ele não pega Dá velho Deram o barra vinte ainda A pessoa tem que pegar vinte desse boneco Baixou cinco só agora no jogo Pera aí, vai pra onde? Opa Isso aqui não tava Tá assim ó Ó legal O tapete tem a foto do tapete Vai com ruim Será que a gente não tem que pegar esse Sonic de alguma forma? Não dá pra pegar de um jeito? Não dá Eu tô fechando espaço aqui não vai só Acho que temos que voltar pra um lado Temos que tentar voltar aí Você sabe que quando voltar... É É Eles ainda tão aqui O que é esse jogo? O que é? Dogma Dreamer? O boné? É, o boné colar que o Gama destrói na companhia dele. Ele tá lá na Final Egg. Isso. Aqui a gente já foi, né? É, acho que tem que fazer alguma coisa na outra sala. Mas ele daria algum sinal de vida. Será que não tem como interagir? Ai, mas essa porra virou! É, mexe, é. Essa porra virou, velho. É, Brima. É... Mas não dá pra interagir. Esse filho da porta de trás não mexeu ali, não? Ele mexeu, não tem a porta. A porta, eu vi mexer. A porta, a porta... Tem que abrir essa outra porta aqui. Não abre nem que não abre. O que que é aqui em cima agora? A gente interagiu lá com a partitura? Não lembro. Vamos lá. Mesma coisa. Tentar mexer no piano mais uma vez. Opa. Opa. É, não, não, não interage com... Tenta abrir essa porta de novo, senão a gente sai. Porque não vai ter nada que fazer. Então tem que botar, né? Não, mas tenta, tenta mexer de novo no... Vamos ver aqui, é. Isso parece coisa do The Ring, velho. Parece mesmo. The Ring. Oh, oh, o quadro mudou. Ah, o quadro mudou. O quadro mudou, velho. E agora é só ele que tá sem olho. Não, ele tá sem olho. Não, ele tá sem olho ainda. Calma. Você tá com medo. Tá vendo coisas. Tá vendo coisas, velho. É a abelha, né, velho. É a abelha. É, não. Por enquanto tá frigor. Vamos tentar abrir a última porta. Porra, isso aqui não, isso aqui não tava não. É diferente. É um espelho, isso? Não. Ah, tem que interagir com um papel. Não tem papel. Papel. É, cadê o papel? É, não tava ouvindo. Filmino. É aqui a foto que torna do menino, né? É. Continua do menino. Ah, ainda tá meio chapado com o moleque. É. Não, tá mesmo, né? É, a gente tá deixando de fazer alguma coisa. Não paga, não. Eu acho que a gente fez tudo aqui. Ah, mano, fez arrombada aqui, né? Não, não. Não, não. Levanta aqui. Vamos deixar a ponta que vai e volta e desmonta. Vamos ver aqui. Já não. Não. No lixo, não tem nada. Não. Se parou que a sensibilidade dos modos nesse jogo é ótima. Tenta pegar isso aqui não Não, né? Ah não, ele nem pega Pega ele Ah, pegou! Era um jeito de pegar, é A gente tava no jeito errado Tem que pegar aqueles outros que estão lá, não Mas aqueles lá são muito grandes, né? Deve ser miniatura Peraí, como é que tem que pegar esse boneco? Tenta, tenta descer Vamos ver que do outro lado tem coisa Deve ser dado merda Ah, um deles sumiu, é Na verdade Ai! Um deles sumiu Ah não, volta lá pra aquela sala, volta Acho que tem que pegar aquele quadro Que tinha foto desse Sonic Desse bonequinha? É Vai que seja isso Vai que seja isso Tenta pegar Tem que virar ele bem Mais pra lá Bem mais pra lá Pronto, pro lado Caiu o fone aí Ah tá Ah não, não pega Vamos tentar ir pra outra sala Porque antes a gente Antes a gente não tinha pegado esse bonequinho Ficou com muito Vamos tentar virar um pouco quente Olha só Calma um 19 Ah Mais um pouco? Tá bom assim, é melhor Acontece que também ficou quente Não, não desse jeito Peidei Muito menos desse jeito Muito menos desse jeito Caralho O que é? Olha o Meg no jogo Ah deu o lag de repente Caralho A gente não tá fazendo alguma coisa Vai ver se tem algo na bicheira Vai lá mesmo Aaaaaaah Pega aí Acho que tem que virar bem virado Vai coisando Vai coisando Tem algum jeito, tenta dar um zoom no botão direito Acho que tem que dar o zoom Tem que dar o zoom e o espaço Tem que abrir essa porta agora Tem pra sumir, isso talvez piorar É, a porta não abriu, tá dando lag Mano, dá lag sensado É, eu tenho medo A gente tem que pegar mais dois pra tirar esses dois daqui É, já sumiu mais um Vamos tentar pegar lá aquele quadro que eu tinha visto da outra vez Pode Pode que der Ué, a neta quadro não chora aqui Dá um zoom Opa Vem mesmo Aeee Olha, f**** engenhoso Tem um boneco dentro do quadro Dentro não tem nada Que safadinha Ué, ficou verde ou não? É, ficou verde? A letra é a mesma Dá um resumo Será que a luz verde quer dizer de qual? Você já coletou tudo? Não sei se não, se não tem verde Tem que entrar aí Calma Mas a ultima deve ficar na Opa Ah, abriu É, se explica Cristo Ah mano, vai dar muita merda, cê sabe né Cê sabe que a bota não é A letzten BAT BAT What the fuck is that out of the way? What the fuck? Mano, o que que é isso? A gente tem como um cú dos demônios, velho. É tipo Wilson. Os caras não roubaram a lanterna, pelo menos tiveram a dignidade de não roubar. Porter, o que que está escrito? Pegado a sua memória recente... Using the mouse wheel. O Wilson é um IC 15, o Wilson é um IC 19. Hum? Entendido. Eu também não entendi, eu acho. E também tem um S aí? Não dá pra ver o que não. Não dá pra ver o que não. Eu vou dizer mal de ver. Ei, caralho. Caralho, que lugar é esse, velho? A gente está meio que numa prisão, né? É. Ah. Eu estou naquele símbolo japa de novo. Dá um zoom nele. Ei. Ai. Ai. Eu achei que tinha resetado a comparação. Eu achei que tinha resetado a comparação. Eu achei que tinha resetado a comparação. A gente voltou aqui, né? Vou ter que ver que eu vire para cá, velho. Foi bem esse tempo, né? Você nem... Ih, labirintes. Você sabe se labirintes... Labirintes zone Ato 69. É, tipo isso. Ah, meu Deus. O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Ai, tem barulhos. Nossa. Eu não estou indo de conversa. Cai. O que é isso, velho? É como um sabonete, velho. Ai. O que é isso? 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 Eu acho que tem que morrer. Tem que morrer? Ué? Não, mas morrendo não deve ter morrer de novo. Sim, eu sei que vai voltar no check point e morrer. Ah, mas eles morreram. Como? Eu nem sabia que dava para morrer. Nem eu. É, eu não sei o que eu tenho sincero também não. Vamos tentar mais algumas vezes. Três mortes... Ok, pode pular Tenta virar a direita dessa vez É, a gente vai pro outro lado Espera Mais perto Agora volta no Void do Satanás Não tem mais Void? Acho que tem que ir pra lá e depois voltar É, tem que atingir uns pontos chaves, uns pontos G do mapa Passou esse Trigger Ah, e agora abriu Tá fazendo que abriu ali Descemos o Void Tem coisa ali atrás, é? Não, não Direito é sucesso Sonic.com vai passar porra Não era o Sonic, achei que era o Sonic Ih, cara, não tem jeito Mas a gente tinha entrado numa coisa, né? É, vamos direto agora Vamos direto pra ver Então vamos lá, Ian Vai acabar bem, não Acho que tá escrito alguma coisa Eita Ai Atei que ia ter alguma coisa do gênero Poxa, é um checkpoint? Passa de novo Tá Acho que agora a gente tem que voltar lá pra ir falar É, é o único lugar que dá pra gente ir, né? Ali na frente tá fechado ainda É, o único spot é aqui E eu acho que a gente não tem que tocar na cena nesses bagulho bizarro Ah Ah, nos negócios usamos Ele tenta passar sem trocar nele, então, peraí Vai, vai, vai Vai, vai Ai, ai Ah, levou muito É Uiii, carai Peraí Ah, então acho que não é aqui não Vamos tentar na outra Não rema nesses negócios Ah, tem uma nessa, não sabe É tipo um enigma, né? É Tem que entrar no último dos anos sem alguma coisa diferente Não tem nada Calma, cuidado Acho que agora a gente sobe, não Ai, 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 ai Então para de berrar Pum, mas tá berrando Ah Ah Mas e se cair Carrega a histamina Carrega a histamina Carrega a histamina Carrega a histamina Entendeu? Não Era Não tinha nada, pai Acho que ele tá caindo tudo aqui na frente Nossa, já pensou ter corretudo de uma vez? Ah lá É, acho que tem corretudo de uma vez É, acho que tem corretudo de uma vez Então para subir, já corre Vai 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 Caralho, tava pra cima, cê viu? Eu não cheguei a ver, tá? Eu vi só pra cá Vai tentar de novo Só pra garantir, velho Fazer certeza Não, mano, não tá abertando De outro lado, hein Tá, então Tá forte Vai tentar de novo Vai tentar de novo Sai Sai É melhor Última vez Última tentativa Caraca, velho Ah Meu, vinte miniaturas Que puta chuva é esse, velho Me parece que ele é só uma compagem Não, esse eu tô não Tava três, velho Eles tinham pegado três? Vai lá A gente tinha pegado três no mapa de cima Olha Ele vai aqui pra rogão Aí volta Volta no fogo do demônio Isso Agora Você adora no fogo do demônio? Aí Ele vai Pra... pra esquerda Ah, sei lá, calma Ah não Aquele negócio deve abrir aquela passagem ali, né? Provavelmente Vai Mas a gente tem... Ué 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 Peraí, peraí Peraí, peraí Você tinha falado esse do outro da velho ou não? Não Ué Vou andar mais de lento da frente Peraí Não, tão bom Vamos lá Espera, resume Agora volta Tem que ir para a porta primeiro O que é essa porta? Eu também não sei Por do demônio Eu acho que aquele botão abre aqui Eu acho Cuidado com aquele treco dessa vez Se aparecer algum negócio Olha, vinha daí É, agora não vem mais Deu uma trollada ferrada Total né Abro aqui Olha um molequinho do Sonic Do Zoom Ah, caraca Lepas tem outro, mano Nossa, tia Eu confesso que ele tava bem espungindo Ele não tinha Eu também não sei Ih, caraca Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Ah, não é porque ele mal fuga É, não é isso, não é isso Não é isso, não é isso Vai, vai Vai, vai Cuidado... Cuidado... Lentamente... Ai, na moral, vai te lascar esse jogo, deixa pra outro véi... Meu Deus... Eu tô com medo, mas tudo bem... Eu queria te achar as outras coisas que você gostou... Eu queria te achar as outras coisas que você gostou... Ah, mas tem aquela coisa que tinha muito fácil... É verdade... Acho que ele era capaz de não ter gente, porque... A versão tipo... Eu acho que ainda está lançando... Lançou três vezes atrás... Exato... Bom, o que você achou dessa experiência? Eu fiquei com medo, entendeu? Simples assim... Eu não sei nem o que dizer, sabe? Ai, caramba... Eu gostei de dar mais susto nele também... É... Ah, mas também o Sonic original... Minha parte de novo... É que a gente não chegou... Mas de repente eu pensei o Sonic que adjuvanta... Eu fiquei com medo... Eu fiquei em choque com ele... Tipo... Tipo... Mas enfim, gente... Então é isso aí... Se vocês gostaram desse vídeo aí... Fiquem no crossover aí... Não só com o Victor... Como com o Puma também aí... Que eu tenho presente... Mas... Não pessoalmente... Mas é isso, galera... O canal do Victor... Planeta Sonic... Está aqui na descrição... Também no card... Eu não sei colocar card... Mas eu vou deixar no card... E... É isso aí... Então, meus queridos... Vocês gostaram? Deixa o like... Se inscrevam... Não se esqueçam de ver... Se é que vocês já não conhecem... Se acha difícil... O canal do Puma também... Está na descrição... O meu canal do Puma também... Para as Quantas do Brasil... Você está aparecendo na tela agora... E é isso... Tem alguma... Algumas... 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 Acho que vocês já... Disso tudo, né... Acessem lá o meu canal... Planeta Sonic... Youtube.com.br Planeta Sonic... Lá tem... Tudo sobre... Sonic... Ah, moleque... Ele vai fazer mara-sona nesse jogo aí... Exatamente... Exatamente... Mas enfim, galera... Então é isso... Falou... Até mais... Valeu... Tchau...